Fala gurizada, tranquilaço? E aí pessoal, hoje quero mostrar para vocês a minha nova aquisição de um item que eu acho de extrema importância para quem anda de moto, que é a tal da capa de chuva. Então, essa aqui da marca LS2, como vocês estão vendo aí, modelo Fluxo Zevo, na cor preta, e aí eu achei bem interessante que ela vem já nessa bagzinha aqui, com o logo da LS2 refletivo, e também ela conta com essa tela aqui, que funciona como um tipo um respiro, caso tu guarde a tua capa úmida ou molhada, e tu deixe por um certo tempo, daqui a pouco ela pode começar a mofar, criar um mau cheiro, então essa telinha aqui, para respiro, acredito que ajude bastante aqui, bem fácil de colocar, é bem grande a bag, então tu pode, não precisa ser grande, ser um mestre na arte de dobrar, então tu dobra ali meia boca e ela já vai ficar bem boa aí na bagzinha dela. Vou tirar para vocês aqui, para mostrar aí a parte de cima e as calças dela aí. E está aí o casaco dela, com o logo da LS2 também refletivo, não sei se vai pegar aí no vídeo, não vai pegar. Também tem nas mangas faixas refletivas. Ela conta também, ó, um item que eu achei bem interessante, dois bolsos frontais impermeáveis, já testei, cabe o celular de boa aqui, bem fundo, cabe de boa o telefone aqui, outros itens chave e tal. Ela conta também, ó, com uma gola alta, ó, gola alta que é bem interessante, que tu vai botar ali, ó, e não vai escorrer do capacete para a tua nuca, então tu bota por baixo do capacete, essa parte aqui, ó, vai ficar, acho que vai ser bem funcional esse item dela, essa gola alta aqui, ó. E agora eu vou mostrar por dentro, lembrando que essa minha é tamanho M. É, Fluxo Zevo, na cor preta. Tem também a cor cinza, tá, optei pela preta, mas até então tem a cinza. Vou mostrar agora o interior dela aqui. E está aí, pessoal, a parte interna dela. Achei bem interessante que ela tem essa redezinha aqui, igual a da bag, tá, que eu acho que vai auxiliar bastante, porque tem capas aí que acabam suando por dentro, né, não deixa o calor do corpo sair, então eu acho que isso aqui é para dar um respiro melhor, sei lá, porque ela conta até na parte traseira ali das costas, conta com duas entradas de ar, tá, depois eu vou mostrar quando eu virar ela ali. Então acredito que ela vai ser um pouco melhor a todos os modelos que eu já usei nesse quesito de suar, tá. Conta também aqui, ó, muito bom, dois bolsos internos, também já coloquei o celular aqui, coube de boa o meu celular, tem a tela de 6.7 e ele coube aqui de boa. Está aqui o outro aqui, ó, está dando uma diferença na imagem da cor, está puxado até meio para um laranja, né, mas é vermelho, tá, pessoal? Está bem, a tela do celular aqui está bem diferente, mas é vermelho mesmo, tá, não é esse tom alaranjado aqui, para mim está parecendo alaranjado aqui. Aí, pessoal, a parte das costas dela, então ela conta também, ó, com uma faixa refletiva nas costas, o logo LS2 também é refletivo, assim como o logo frontal, né, aqui, ó, como eu já tinha citado ali, está ali as faixas dos braços, é uma faixa bem grande, achei bem interessante, e aqui, ó, que eu disse, as duas entradas de ar, ó, ó, elas não têm velcro, tá, pessoal? Elas são abertas aqui full time, tá, como diz o outro, então é sempre aberta aqui, e eu acho que vai auxiliar bastante nesse quesito de suar, né, e a gola alta aí, ó, realmente, a gola é bem alta mesmo, a gente vai cumprir bem o propósito de não escorrer na nuca, em algum, um pouco de água aí, e essa aí é ela, ela é totalmente de nylon, mas tem um acabamento muito bom, ela lembra até um corta-vento, sabe, bem, achei bem interessante mesmo, vamos ver, né, LS2 não faz produtos ruins, né, até então eu já tive capacetes, luva LS2, e sempre, sempre gostei dos produtos deles, né, e agora a capa de chuva é a primeira vez, investi um dinheiro nela, espero que tenha um retorno, né, agora eu vou mostrar pra vocês as calças, né, e tá aí as calças, pessoal, só os detalhes pra mostrar pra vocês aqui é na parte das pernas, aqui, ó, ela conta com um zíper, tá, bem longo, ó, já tem mais um pouco pra abrir aqui ainda, ó, tá, e o elástico aqui nas pernas, aqui, ó, que te auxilia na hora de tu vestir as calças, né, faixa refletiva, bem longa também aqui, ó, acredito com uns 30 centímetros, ó, outra aqui, ó, aí ó, bem refletiva, ó, essa aqui tá com um zíper fechado aí, ó, tá aí o zíper fechado aí, ó, e é isso aí, do resto é uma calça normal, né, de chuva, mas ela só não conta com a parte da tela, como a parte superior do casaco, né, então, e aí, ó, mesmo no tamanho M, eu achei ela bem grande, sabe, não achei muita diferença da G, que eu tenho da outra marca ali, tá, tamanho M aí, lembrando que eu tenho 1,75 de altura, peso 79 quilos, e ficou boa, tá, não experimentei com roupa por cima, nada assim, mas, só acredito que não vai dar mesmo esse tamanho aí, caso tu vá usar uma jaqueta, né, por baixo, uma jaqueta de, de proteção mesmo, né, aí eu acho que, no caso, eu não vou conseguir usar, né, mas eu já comprei com o intuito de usar somente ela, né, aí eu aconselho, então, quem for usar por cima de uma jaqueta, compre uma G, né, se for o mesmo peso que eu, no caso, né, altura aproximada ao peso, e é isso aí, pessoal, tá aí a jaqueta aí, as primeiras impressões aí, ela é muito boa, aí eu acho que vai entregar o que promete, e acredito que seja um pouco superior às outras jaquetas aí que tem no mercado, a durabilidade, acredito dela, que seja a melhor, né, beleza, pessoal, tá aí então aí, valeu, abração aí, valeu, cruzada!